Bom pessoal, eu vou estar só dando mais uma pincelada para vocês a respeito de adubação porque eu tenho visto ainda que o pessoal iniciante ainda tem muita dúvida com relação a adubação olha, eu vou ressaltar novamente, adubação é essencial na planta, na planta em geral não só no bonsai como na planta em geral no bonsai a gente vai ressaltar por conta dos procedimentos que a gente faz com o bonsai então a importância é a reposição de nutrientes, que ele é perdido, que é consumido na verdade com o tempo normalmente a adubação a gente faz a cada 30 ou 45 dias, naqueles períodos de dilatação o que vem a ser isso, o período de dilatação? é aquele período em que a planta está crescendo, ela está desenvolvendo, ela está com o fluxo de seiva bem ativo quais seriam esses períodos? esses períodos são primavera, verão, outono e meados do outono então nesse período a gente procura fazer uma adubação periódica para que a planta tenha força e reservas para ela superar aquele período de inverno vamos colocar assim se a gente não fizer essa adubação, nós vamos ter uma planta muito debilitada e vai dificultar muitas vezes alguns tipos de procedimento que a gente faz no bonsai que seria o replantio, a desfolha e muitas vezes até mesmo uma aramação muito vigorosa se a planta não estiver saudável, muitas vezes o risco de perder um galho ou até mesmo de perder a planta é muito grande, né? então a gente procura orientar o pessoal na adubação aí o pessoal fica muito em dúvida, que tipo de adubo vocês vão estar usando? olha, vocês vão usar o que vocês tiverem em mãos, né? porque muitas vezes o pessoal fala ah, mas eu não tenho o Bill Gold, eu não tenho o Thai Gold, eu não tenho o Osmocote é muito caro, olha, então usa o que tem em mãos, né? isso não vai impedir vocês de estarem repondo aqueles nutrientes que a planta perdeu durante aquele período, tá? como usar o adubo, né? bom, vamos resumir o adubo, ele vem em duas versões, né? vamos colocar assim, que é mais fácil pra vocês a versão química e a versão orgânica, né? o que que vem a ser isso? a orgânica é todo aquele adubo proveniente de matéria orgânica vamos colocar assim um esterco de gado bem curtido um esterco de galinha bem curtido não recomendado o de cavalo, né? não é recomendado porque o de cavalo ele é muito quente ele acaba trazendo muita erva daninha pro substrato do bonsai mas na falta de um, a gente acaba usando o outro o esterco de galinha é um esterco muito forte, né? ele tem que estar bem curtido pra gente estar usando ele então o de galinha eu vou recomendar o uso dele com cautela nós temos também a farinha de osso a torta de mamona o bocache vou estar mostrando pra vocês aqui, olha na verdade, o vio bocache, né? que é o mesmo produto esse pode ser usado também, sem restrição temos aqui, olha a farinha de osso e torta de algodão também pode ser usado sem restrição então são alguns adubos na maioria das vezes, a adubação orgânica a gente pode usar sem risco algum se errar na mão, errou não tem problema, não vai acontecer nada você só vai estar colocando um pouco mais de adubo naquela planta mas a recomendação que eu dou pra em todas as situações, né? química ou orgânica é sempre fazer primeiro, antes de fazer a adubação uma pré-rega o que seria uma pré-rega? não é isso aqui isso aqui é só como uma demonstração a pré-rega seria isso fazer primeiro molhar, umedecer o substrato umedecer bem o substrato isso é uma pré-rega em seguida aí eu vou estar fazendo a adubação, né? química ou orgânica como que eu vou estar fazendo essa adubação? normalmente essa adubação a gente procura fazer sempre longe do tronco da planta na agricultura a gente costuma se dizer que se faz adubação na projeção da copa na sombra da copa a gente faz aquela adubação aqui não tem como a gente fazer na projeção da copa então a gente usa as bordas do vaso para fazer a adubação vocês podem estar furando com raste ou com alguma outra ferramenta dando uma afofada um pouco no substrato aí faz-se a adubação após ter feito a adubação a gente faz uma segunda rega essa segunda rega aí já é uma rega mais caprichada a função dessa rega é para que o adubo ele incorpore melhor o substrato para que ele fique bem homogêneo o substrato esse detalhe é sempre bom ressaltar para vocês porque como eu vi que o pessoal tem muita dúvida adubação orgânica é esse mesmo procedimento quando a gente fala da adubação química aí a gente tem que ser um pouco mais cauteloso porque a adubação química é processada em laboratório e muitas vezes o uso incorreto da adubação química pode vir a matar a planta é o uso, vamos colocar assim, em excesso então a recomendação também é a mesma para adubação orgânica primeiro faz uma pré-rega fez uma pré-rega em seguida a gente vai fazer a adubação também só que com mais cautela usa pouco se tiver dúvida não usa então a gente vai fazer também nas bordas do vaso que a intenção é fazer com que as raízes vão buscar aqueles nutrientes melhorando dessa forma aquele direcionamento de raízes também no vaso a adubação química como ela é processada em laboratório ela é feita com sais minerais e muitas vezes isso pode acabar trazendo queimando algumas raízes principalmente quando é em um período muito quente então o recomendado seria isso primeiro uma pré-rega depois faz a adubação depois uma segunda rega bem abundante bem caprichada para que aquele adubo ele se desmanche no substrato então seria essa a dica de adubação os tipos de adubo olha, nós temos uma infinidade de adubo cada um tem uma função específica mas o importante é que se faça uma adubação mesmo aquela adubação foliar aquela adubação onde a planta vai absorver o adubo pelas folhas ela também é muito importante muitas vezes o pessoal fica meio receoso quando vai se usar a adubação foliar por conta de não saber faz parte só a experiência que vai trazer um pouco mais de segurança para vocês isso aí não tem conversa como pode ser usado a recomendação para adubação foliar é procurar fazer ela sempre ou pela manhã ou no final do dia quando o sol já se pôs ou quando o sol está se pondo ou quando está mais fresco a gente procura fazer adubação foliar a adubação foliar procura seguir sempre a recomendação do fabricante é usada numa bomba então ela é feita dessa forma por cima e por baixo para que aqueles estômatos que estão abertos durante a noite eles absorvam melhor não tem problema se cair nas raízes qualquer outra parte do vaso não tem problema ela vai ser absorvida normalmente a gente vai estar usando a adubação foliar como eu falei para vocês também tem várias formulações o ideal quando se faz adubação foliar é quando o nosso sistema radicular da planta ele está um pouco comprometido por exemplo uma planta acabou de ser feito um replantio então ela está começando a formar o sistema radicular nesse caso a gente pode adotar então o uso da adubação foliar a adubação foliar ela pode ser eu na verdade eu recomendo uma adubação foliar homeopática como que seria isso vamos colocar se o fabricante recomenda 3 ml por litro então a gente vai colocar 3 ml para 10 litros e como que vai ser feito aí essa adubação foliar pode ser feita diariamente isso não vai comprometer a saúde da planta ela vai estar absorvendo aqueles nutrientes gradativamente sem comprometer a sua saúde então essa é uma dica também para a adubação foliar nós temos também o outro adubo que boa parte do pessoal já deve conhecer olha aí Edu mais uma vez hein Edu o nosso Thai Gold que é um adubo muito bom também para bonsai ele trabalha com micro-organismos que são benéficos à planta só que esses micro-organismos eles são fotossensíveis à luz então eles têm que ser trabalhados normalmente enterrados protegidos da luz como é que vai ser feito isso? da mesma forma nós vamos enterrar e cobrir para que esse adubo, os micro-organismos eles ajam no substrato e eles colonizem o substrato do bonsai muito bom ele é orgânico também só para o pessoal só para esclarecer o pessoal nós temos diversos tipos de adubo no mercado é importante sempre que vocês forem comprar procurar alguém se for numa casa agrícola procurarem o máximo de informação possível sobre aquele produto que vocês estão levando como usar em que época usar por que usar é importantíssimo isso nós temos aqui uma formulação eu acho que boa parte do pessoal deve conhecer a formulação NPK 10-10-10 essa aqui é uma formulação balanceada para manutenção de jardim eu posso usar no bonsai? sim por que eu não posso usar no bonsai? se eu não tiver outra coisa eu tenho que usar o que eu tenho a diferença é que é um adubo é um adubo químico granulado mas eu posso estar usando ele sim não vai comprometer a saúde da planta desde que eu use com moderação tá? o outro adubo também seria esse de cá olha o NPK né? o 414-8 também pode ser usado eu não vou ficar eu não vou ficar preso a adubação específica de bonsai primeiro existem alguns adubos que a gente usa no bonsai que são o preço um pouquinho elevado são bons tem um ótimo resultado sim mas muitas vezes para se conseguir é uma dificuldade um pouco grande para muitas pessoas né? o Bill Gold por exemplo é um adubo muito bom o HB-101 também é um adubo muito é um complemento muito bom né? o Taigo o Taigo não o Super Tribe também são produtos bons mas se eu não tenho eles eu tenho que usar o que eu tenho em mãos tá? essa é a diferença então não vamos ficar preso a isso na dúvida é de adubação não aduba adubação orgânica não tem restrição tá? vocês podem estar usando sem medo quando se fala de adubação química é outra conversa tá? se tiver dúvida não usa eu volto a ressaltar mas é importante que se faça uma adubação tá? é porque se não fizer uma adubação nesses períodos que eu comentei com vocês agora há pouco a planta ela não vai ter saúde para a gente fazer algum procedimento com ela principalmente o poda de raízes né? o pessoal também é outra coisa é outro detalhe que tem que ficar muito atento o pessoal fala assim ah cada dois anos tem que fazer poda de raízes isso não é uma regra isso é uma vamos colocar assim é uma sugestão né? a cada dois anos se faz a poda de raízes se a planta tiver saudável e se tiver favorável a esse procedimento porque se não tiver favorável a gente pula em vez de dois fazem três tá? é esse procedimento de poda de raízes também não é uma regra a cada dois anos esse procedimento ele vai aumentar conforme a idade da planta uma planta de dez anos a gente não faz uma poda de raízes a cada dois anos o intervalo é muito maior porque a planta ela praticamente já está bem formada já está bem desenvolvida então a gente vai ver vai fazer aquela por observação ou mesmo pela própria experiência que a gente vai estar fazendo esse procedimento tá? não adotem dois anos como regra dependendo da planta com o ano temos que estar fazendo o replantio que muitas vezes é uma planta de crescimento muito vigoroso e ela já tomou todo o vaso e ela está começando a jogar o substrato para fora então existem casos que a gente faz a cada uma vez por ano tá? isso não é uma vamos colocar não é uma regra é uma sugestão se faz poda de raízes a cada dois anos conforme a situação se a situação não for favorável a gente aumenta um pouco mais entendeu? então é importante que vocês façam adotem essa essa filosofia essa regra praticamente essa sugestão pra não confundir vocês sugestão tá? então isso é importante muitas vezes o pessoal fica naquela dúvida ah eu eu não posso fazer poda de raízes porque o Iná falou que só pode fazer a cada dois anos não gente olha vai por observação se vocês perceberem que o substrato ele já está muito compactado e a planta tá saudável então a gente vai fazer a poda de raízes naquela época certa ou ou fazer simplesmente um falso replantio ou aquele procedimento que eu mostrei pra vocês também no vídeo anterior que é um que seria um socorro um replantio vamos dizer assim alternativo né um replantio alternativo vamos colocar um replantio moderado pra não fazer é só tirar um pouco do substrato pentear um pouco as raízes e replantar novamente um replantio parcial né seria o mais correto então seria isso né adubação rega a rega geralmente é feita diária se possível duas a três vezes ao dia dependendo do local onde vocês estão tá bom e o mais eu acho que seria isso né eu vou estar acompanhando o trabalho as dúvidas de vocês tanto pelo pelo facebook alguns grupos de whatsapp e também lá no meu no meu canal eu vou estar tentando acompanhar e estar tentando responder vocês da melhor forma possível tá então fica a dica pra vocês de adubação tá se alguém tiver mais alguma dúvida pode colocar lá no meu canal que eu vou estar explicando pra vocês da melhor forma possível e mais uma vez eu peço a vocês é que deem aquele joinha deem um like e se inscreva no meu canal pra gente continuar esse trabalho que ainda tem muita coisa ainda pra fazer ainda pela frente tá bom galera pra vocês aí um forte abraço e fico aguardando as dúvidas de vocês aí no meu trabalho tá bom um abração pra vocês hein tchau 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 tchau